Sabe rapaziadinha Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui Como que farma P4 no servidor do Nerd Troca Tá muito fácil Primeiro de tudo, você vai ter que ter Vou mostrar pra vocês aqui Você vai ter que ter spawn de morcego Porque o que acontece? Morcego tá dando um monte de XP Eita porra Tá dando um monte de XP Peguei 150 XP e não barra missões Deixa eu ver Nessa missão Você deve possuir os requisitos Como 150 level XP Recompensa de 100 level XP Tá resgatando aqui ó Clica o botão esquerdo Para finalizar Pronto 250 de level Eu já adiantei umas armaduras aqui Só que Calma aí Tem uma aqui que já tá quase coisada Aqui ó Uma tá com P3 Eu tenho que quebrar Vou usar ela também Já fiz um cofrezinho pra mim Tá ligado né? Pra guardar meu 7 Porque eu tô formando meu P4 Deixa eu voltar lá Quer ver ó Já tô com ó 1, 2, 3, 4 4 P4 e meio Entendeu? Então Tô formando muito rápido mesmo E esse é um método Ou você usa pra vender Ou você usa pra invés E como tem um barra autoflique Só se ligar aqui E dar barra autoflique Quer ver ó Tá dando autoflique Não, desativei Aqui ó Tá dando um hit aqui No Do Merceig Então se deixar aqui Vai fazer o que você quiser Coitado aqui Que o foco não É isso Deixa eu pegar aqui E organizar aqui direitinho Essa aqui eu vou deixar ela aqui Vou ir pegando um de cada vez Você vê como é rápido Você vai vir aqui Óbvio que tem que ter level né? Porque eu uso o livro também Porque as vezes pode vir É encantamento no livro Eu consigo usar nas armaduras Entendeu? Ó Esse aqui já não Calma aí Deixa eu organizar aqui Já não faz sentido ó Inquebrável 3 Já compensa Deixa eu deixar aqui já Inquebrável 3 também E assim vai indo Vou explicar pra você ó Proteção Aqui ó Nós temos proteção 3 O que que nós faz? Nós vem na bigorna Coloca SP3 aqui ó Você viu? Já vai fazer proteção inquebrável Então nós já deixa aqui juntinho Já pega mais uma Já vamos pegar todos os 7 né? Pegar mais um 7 aqui Pra 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 adiantar já Esse aqui é o que? Inquebrável 3 O de cima tá o que? Tá com proteção inquebrável Então dá pra nós fazer a mesma coisa Mas vamos fazer isso depois Aqui proteção 3 Aqui a gente já consegue fazer um Kappa P4 Porque Opa Meus lábios Aqui ó Eu vou juntar essa prote... Não desgraça Vou juntar essa proteção 3 3 Coicinho inquebrável Aí vai ficar proteção 3 inquebrável Eu vou jogar essa outra proteção 3 Vai virar ó Um P4 Então nós já temos quase um 7 P4 aqui já Mas vai continuar encantando Aí o que eu falo pra vocês ó Veio proteção contra projeto Você tira o... Você tira o peitoral ó Já coloca a calça Já dá proteção já Você vai fazendo Você vê que vem um encantamento que não vai ser útil Você já troca Tipo bota Proteção contra explosão Colocou o peitoral Proteção contra explosão E você vem com o livre ó Vamos ver esse livro ó Afiação 3 É bom mas eu já não... Então como eu fiz bota Nós vem aqui ó É um capacete Uma calça Ah lá com capacete Com a calça Ó Capacete já vem inquebrável 3 A calça Inquebrável 3 também não Vai pegando tudo que tiver quebrável Você vai pegando Porque depois você consegue fazer a junção entendeu? Vai quebrável 3 Fez o pé não preciso Jogamento 4 não preciso Vou pegar toda a armadura aqui ó Vou fazer uma bagunça Que daqui a pouco eu... Daqui a pouco eu organizo tudo Respiração não preciso Deixa esse aqui aqui Fez o pé não preciso Quebrável 3 ajuda Cê vai pegando Tudo que vier em quebrável e proteção cê pega Ó Proteção 3 Aqui nós já consegue fazer um peitoral ó Proteção 3 já ajuda Tudo... Tudo que vier em proteção 3 Em quebrável 3 cê vai pegando A bota ali é uma merda Vou pegar esse carro aqui ó Nós começou com... Se eu não me engano foi... 3, 7 3 ou 4, 7 3 ou 4, 7 Vamos ver quanto nós vai conseguir lucrar aqui O sapato já é bom Já dá pra usar Ó Tá soltando um monte de raia ó Ó Proteção 3 Mais uma proteção 3 Esse cara tá... Não sei se esse cara tá comentando alguma coisa ali Mas... Proteção 4 Ó Esse aqui já veio P4 já Tem outra bota aqui Será que vai vir P4 também? Tá Agora nós fizemos tudo isso aqui Deixa eu tirar o som Porque... Esse cara tá soltando um monte de coisa aí Não tá dando certo Tudo que for P3 já vou guardando aqui já P4 quer dizer Capa Cadê aquela bota P4? Proteção 4 Deixa eu... Vai juntar esses livros Aqui tá tudo P3 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 P4 P4 Ah não Vira não Calma, deixa eu trocar aqui Inquebrável Proteção 3 Vou juntar pra não ficar muito Proteção contra fogo Acho que aqui vira um P4 Não P3 também Deixa eu trocar a sequência Ah, dá no mesmo Mas você vai juntando Deixa eu ver aqui 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 também não Só vou gastar XP só Quebrável 3 Proteção... Não, ó Aqui é virar proteção 3 Quebrável 3 Não, vai dar no mesmo Você vai juntando Aqui ó Aqui nós já faz um P4 Já Uma botinha P4 Boa Aqui Acho que proteção 3 Com quebrável 3 Não dá nada Só vou juntar pra não ficar tipo Meio... Entendeu, ó Então aqui nós... Deixa eu ver Nós fez Dois capa P4 Duas botas P4 Duas botas P4 Já dá pra fazer mais uma calça P4 Aqui ó Nós tem um... Deixa eu ver aqui Proteção Acho que... Acho que dá pra fazer mais um peitoral aqui Ó Mais um peitoral Fiz um 7x4 já Tá Deixa eu ver se vai fazer alguma coisa aqui Não Essa botinha tá P4 Aqui não dá pra fazer nada É ó Consegui fazer um 7x4 aqui Fora... Tem um proteção 3 aqui Deixa eu fizer isso aqui ó Não Porque eu acho que se eu juntar Não... Não transforma Deixa eu ver aqui Aqui na bigorna mesmo que faz Jogo aqui Jogo aqui Aí ó Capa P4 Aqui ó Nessa brincadeirinha Nós lucrou um 7,5 Só de P4 Então meta Por enquanto é Você consegue vender Fácil Fácil 30k Cada 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 parte né Cada 7 não Você consegue lucrar bastante aí Se você quer focar em farmar Já vou colocar aqui já ó Mais um 7zinho pra conta Eu tô com 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3 É não tem outra Mas ó Pra vocês verem Que tá fácil trofa Não tá difícil Então ó Vocês entrou no meta Farma, Farma, Farma Aqui no Barra Mino ó Engraçado não Que eu só vi nesse servidor só Aqui ó Você só tem o mundo Pra você minerar Você vai vir aqui Vai cavar Aqui já fala aqui ó Se você Você tem que vender Antes de dar barra em spawn Você não consegue falar Com ninguém por aqui Não consegue mandar até Não consegue fazer nada Só farmar Ali do lado ali ó Você tá vendo ali Tem no canto direito Ali no meio ali ó Tá escrito mina Coins Aí tem 23k e 40k Ali quando eu pegar 40k De blocos quebrados A minha picareta vai pra Fortuna 2 Ela começa com Fortuna 1 Pra liberar Fortuna 2 É 15k Você vai ter o 15k Ela já libera Aí você vai indo Tipo A picareta quebrou Vai Quebrou Você dá um clique com o botão direito ó Ela já repara na hora Não tem essa de Sistema de reparação aqui na minha Você dá só Vai clicando com o botão direito Ó Vou quebrar um pouquinho aqui Vocês vão ver Ali no lado direito vai aumentando ó 2.5 Quebrando aqui pra vocês verem 2.6 Aí quando chegar com 40k Pum Ela vai pra Fortuna 3 Que aí já vai dropar mais Aqui se teu barra vender Volta pro spawn Ô desgrama Voltou pro spawn Já era Sumi a picareta Então troca O vídeo foi esse A meta é essa Ô desgrama A meta não subiu por enquanto é essa Então aí já 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 tamo entramos no servidor Hoje já tamo como Já tamo muito forte aí Já Muito forte em triasma né Tô focando em farmar aí Ajuda os moleque lá da base lá A gente levantou mais umas camadas aqui Vocês podem ver que eu tirei as coordenadas Vocês não vê exatamente que eu estava coordenada Vocês vê ó A base tá gigantesca Gigantesca Porque acontece Nós focou muito em camada E no mínimo tamanho possível Pra farmar Tá ligado Você pode ver Tem Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete blocos Nós separamos aqui Spawn encantamento Só pra ficar farmando mesmo E nós tem spawn nesse esqueleto Só que tá tudo no girador E tipo Nós tá Cada dia nós foco em uma coisa Certo? Então espero que vocês gostam do vídeo Tamo junto é nóis Deixa o like Se inscreve Embora eu botei 350k Troca Fui